Um idoso de 60 anos e uma mulher de 24 anos presos por tráfico de drogas no bairro Iguaçu, em Patinga. Presta atenção. No veículo em que eles estavam, foram apreendidas barras de maconha e crack. Eu vou chamar a Gisele Ferreira para atualizar a informação para a gente desse caso do bairro Iguaçu. Gisele. Oníaco, esta ocorrência foi registrada na rua Pindorama, no bairro Iguaçu, na noite desta terça-feira. A ocorrência é o seguinte, a polícia recebeu a informação de que a mulher teria saído de Belo Horizonte, com destino a Ipatinga, transportando entorpecentes. A polícia fez um cerco policial no bairro Iguaçu e conseguiu, então, abordar este veículo que ela estaria indo para Ipatinga. Só que, Nico, nesta ocorrência, quem estaria dirigindo o carro é um homem de 60 anos de idade. Na bolsa da mulher de 24 anos, a polícia apreendeu uma barra de cocaína, duas barras e meia de crack, três celulares, 250 reais em dinheiro, e o veículo em que eles estavam foi removido ao pátio credenciado da Polícia Civil. Os dois foram conduzidos também, junto com o material apreendido. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço. Hoje eles estão aqui com a gente em GV, né? Curtindo o frio de GV, né?